Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Figueiredo e vocês são muito bem-vindos ao canal Além do Vale dos Reis. Uma descoberta inesperada na antiga cidade de Olde Tongola, no Sudão, revelou um conjunto de aposentos decorados com pinturas cristãs medievais como nunca antes visto. Arqueólogos do Centro de Arqueologia do Mediterrâneo, da Universidade de Vassov, dizem que a obra de arte, que inclui representações da Virgem Maria, Jesus e um rei núbio, é mais íntima do que o típico estilo hierático da arte núbia. As pinturas do século XVI ao XIX foram encontradas no mosteiro medieval de Olde Tongola, localizado às margens do Nilo. De acordo com os arqueólogos, acredita-se que o governante núbio retratado seja o rei Davi, sendo protegido pelo arcanjo Miguel. A pintura é acompanhada por inscrições pedindo a Deus que proteja a cidade e que os especialistas chamam de única para a arte cristã. Acredita-se que as pinturas tenham sido desenhadas durante um período de dificuldades para Dongola, que era uma importante cidade comercial no Nilo, que floresceu por centenas de anos. Durante as boas relações entre os muçulmanos do Egito e os cristãos da Núbia, o reinado de Davi marcou o fim dos laços pacíficos. A equipe teoriza que devido a localização das salas adjacentes à grande igreja de Jesus, pode ter sido um complexo comemorativo, real ou macrípita, para uma figura importante. Eles disseram que devido ao espaço confinado e altura significativa, provavelmente não era uma casa, mas sim uma estrutura com a função e propósitos específicos. A descoberta faz parte de uma série de escavações que estão sendo feitas para um projeto de pesquisa chamado UMA, que significa metamorfose urbana da comunidade de uma capital africana medieval. Em 2021, outra equipe arqueológica encontrou milhares de túmulos islâmicos da era medieval no leste do Sudão. Os pesquisadores disseram que o Sudão é uma mina de ouro para os arqueólogos, pois está repleto de inúmeras manifestações monumentais funerárias do Vale do Nilo e sua civilização histórica. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo e se gostaram, se inscrevam no canal, comentem, ativem o sininho e deixem seus likes. E se puder contribuir para o crescimento do canal e gerar mais conteúdo como este, aperte o botão de valeu e colabore para ajudar o canal. Obrigada e até mais! Peace! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho